Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem com vocês? Hoje fiz aqui um pequeno vídeo para desfazer aqui um pouco um mito que existe acerca das nossas queridas Master Systems da SEGA serem consolas fáceis de colecionar porque são region free ou seja, aceitam jogos de qualquer parte do mundo A ideia de fazer este pequeno vídeo surgiu-me há tempos depois de falar com o Pedro Barbadinho do canal Cato Videojogos que eu recomendo vivamente que assistam A ideia generalizada é que a Master System aceita jogos de todas as partes do mundo mas isto não é inteiramente verdade, ok pessoal? Sem fazer modificações sérias no hardware esta afirmação não é verdadeira Portanto, passo a exemplificar Os jogos europeus, embora existam algumas exceções como é por exemplo lá na Austrália que também foram lançados neste formato Este é o formato dos jogos europeus e americanos e isto é o formato em que vêm os jogos japoneses e também coreanos Estes jogos não são compatíveis entre consolas Ok pessoal, vocês não conseguem jogar este jogo numa consola europeia ou americana da mesma forma que este não conseguem jogar numa consola japonesa ou coreana Este com um adaptador ainda conseguem jogar Agora, de outra forma, é impossível Portanto, eu vou retirá-los da caixa para vocês verem Existe uma barreira física que impede vocês poderem jogar jogos de diferentes zonas mundiais nas vossas Master Systems, ok? Portanto, aqui podem ver Portanto, jogo japonês barra igual ao coreano e europeu ou americano Portanto, eles não entram nas consolas opostas, ok? Portanto, aqui existe logo uma barreira física que desmistifica essa afirmação Master Systems ser Region Free Além disso, temos ainda jogos que foram lançados em cartões Portanto, inicialmente a SEGA tentou embaratecer os custos de produção lançando jogos em cartão Portanto, isto é um formato japonês Portanto, diz aqui é compatível para a SEGA SC3000 que é o computador da SEGA e SG1000 ou o Mark III que é o Master System japonês Aqui temos uma versão europeia e aqui temos uma versão americana São fáceis de perceber se são americanos ou não porque no verso das caixas as versões americanas têm aqui a SEGA of America e, claro, as versões europeias não têm E então, para provar isto vou-vos mostrar o que é que a Master System vai fazer quando inserimos um jogo de outra área Isto se o meu LCD é super antigo quiser ligar Já está Ora bem Então, vamos começar por um jogo europeu que é a melhor forma de comprovar que a consola está a funcionar bem Portanto, vamos inserir aqui o My Hero europeu Vocês vão reparar outra coisa é a qualidade da imagem brutal que vão ver na televisão que é fruto da saída SCART portanto, só a Master System 1 e a Master System 2 francesa têm portanto, saídas por cabo SCART que garantem uma qualidade de imagem superior à de qualquer porcaria de RF que é um sistema de transmissão de áudio e vídeo que eu odeio Então, inseri o cartão do My Hero vamos ligar a consola e aqui está um jogo difícil como o Queraças pois acho que se note pronto acho que já deu para perceber este funciona é um jogo difícil como o Queraças agora vamos inserir um jogo em cartão americano e vamos ver então se a consola é Region Free vamos lá então inserir aqui o Spy vs Spy e ver se a consola arranca com o jogo e aqui está dá erro portanto este jogo está bloqueado à versão da Master System MTSC portanto nesta não vai funcionar portanto atenção a esta a esta questão agora vamos então experimentar por último o cartão japonês portanto vamos lá inserir aqui o cartão japonês só para comparação vamos ver aqui lado a lado talvez pela primeira vez em toda a história do Youtube vamos compará-los aqui lado a lado e aqui estão eles portanto em termos de pinagem e tudo pá parecem muito semelhantes mas eles lá têm qualquer código que impede que a consola arranque com jogos de outra região vamos lá então inserir aqui o Bomberman Jack e aqui está pessoal ela nem sequer arranca nesta não dá erro com o jogo mas nem sequer arranca com o jogo nem dá a mensagem de erro dá-nos a opção de escolher os jogos que estão na memória da consola porque aqui vocês não vão jogar que ela não permite ok pronto acho que está desfeita esta questão ou melhor está esclarecida esta questão com relação aos jogos em cartucho nem sequer há hipótese de testar porque a trava física acho que é óbvia portanto este cartucho nunca nunca consegue entrar na consola europeia ou americana sem um adaptador ou que seja feito um adaptador artesanal e de forma alguma este vai entrar nas consolas japonesas ou coreanas sem que seja feito algum adaptador ou alguma modificação pessoal está esclarecida aqui a questão da Master System Ser Region Free um abraço para vocês sejam felizes